Este mês Uma dessas viagens encontrei uma garota O sinal era bonita e muito bem disposta No meu carro alinha de cabelo a dar a dar E logo aprendeu a frase que vos vou contar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar Este mês comprei um carro para ir passear Já que eu gostava tanto, tanto de viajar Com capota sem capota e lá ia imponente Por todo o lado que passava sorria a toda a gente Numa dessas viagens encontrei uma garota O sinal era bonita e muito bem disposta No meu carro alinha de cabelo a dar a dar E logo aprendeu a frase que vos vou contar E agora com capota que o sol está a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está a buscar E agora com capota que estás a buscar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está a buscar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está a buscar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar E agora com capota que estás a buscar E logo sem capota que o sol está para chegar